Capítulo 1 – O Despertar Era uma manhã tranquila na cidade de Recife. O sol despontava no horizonte, pintando o céu com tons dourados enquanto os primeiros raios de luz penetravam pelas janelas da modesta casa de João. O jovem ainda estava adormecido, inconsciente da grande jornada que o aguardava. Aos poucos, ele começou a despertar, esticando-se preguiçosamente na cama. João era um rapaz comum, vivendo uma vida simples em meio a uma cidade que gradualmente esquecia a magia. No entanto, ele carregava consigo um dom em comum, uma afinidade mágica tão rara e poderosa que poucos podiam compreender. Ao sair da cama, João caminhou até a janela, observando a cidade ganhar vida. As ruas estavam repletas de pessoas apressadas, cada uma imersa em sua própria rotina. Ele suspirou, sentindo um chamado sutil ecoar em sua alma. A magia estava diminuindo, como se estivesse escorrendo pelos dedos da sociedade, escapando lentamente. João se perguntava por que a magia estava desaparecendo. Essa pergunta o atormentava, pois ele podia sentir a energia mágica pulsando dentro de si. Ele sabia que sua afinidade com o fogo e a água era especial, mas também sentia a responsabilidade que vinha com isso. A magia não deveria ser perdida, ela era um elo essencial entre o mundo visível e o invisível, entre a natureza e os seres humanos. Decidido a encontrar respostas, João se vestiu com determinação e desceu às escadas para encontrar sua vizinha, Maria. Ela era uma mulher gentil, de cabelos grisalhos e olhos sábios. Ao ver seu amigo, seu rosto se iluminou com um sorriso amoroso. — João, meu querido, o que o trouxe tão cedo? — perguntou Maria, curiosa. — Vizinha, eu sinto que há algo errado com a magia. — Está desaparecendo, e eu preciso entender o motivo. — Preciso encontrar respostas, respondeu João com seriedade. Maria olhou para seu vizinho, compreendendo a gravidade de suas palavras. Ela sabia que João era especial, que carregava uma afinidade mágica única e poderosa. Era como se ele fosse um farol de esperança em tempos sombrios. — Meu amigo, eu entendo sua preocupação. A magia está enfraquecendo, e cabe a nós, aqueles que possuem um dom especial, lutar para salvá-la. — Mas tenha cuidado, a busca pela verdade pode ser perigosa, advertiu Maria. — João a sentiu, sabendo que a jornada que estava prestes a empreender seria repleta de desafios e perigos. No entanto, ele sentia uma determinação ardente dentro de si, uma chama que se recusava a ser apagada. — Eu sei, vizinha. — Mas não posso ignorar esse chamado. Tenho que descobrir a origem da magia e encontrar uma maneira de restaurá-la. — Se eu não. — Fizer isso, quem o fará? Respondeu João com convicção. Maria abraçou seu vizinho, sentindo-se orgulhosa de sua coragem e determinação. Ela sabia que João estava destinado a grandes feitos, que seu caminho estava entrelaçado com o destino da magia. — Que a sabedoria e a coragem estejam com você, meu amigo. — Que a magia o guie em sua jornada. — Prometa-me que tomará cuidado — disse Maria, segurando as mãos de João. João olhou nos olhos de sua vizinha e prometeu solenemente — Prometo, vizinha. — Farei tudo o que estiver ao meu alcance para salvar a magia. — Não importa o quão desafiador seja, não descansarei até encontrar respostas. Com as bênçãos de sua vizinha, João partiu em sua jornada épica, deixando para trás a cidade de Recife e embarcando em uma busca que o levaria a terras desconhecidas, perigosas e misteriosas. O mundo aguardava ansiosamente pela chegada do jovem com uma afinidade mágica única, pois a esperança e o destino da magia estavam agora em suas mãos. João estava determinado a enfrentar todas as adversidades, desvendar os segredos ocultos e trazer de volta a magia que uma vez iluminou o mundo. Capítulo 2 – Encontros Sobrenaturais A noite caía sobre a cidade de Recife, envolvendo suas ruas em um manto de escuridão. João, movido pela inquietação em seu coração, decidiu sair para assistir um filme no tradicional cinema São Luís. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas, sua mente se perdia em pensamento sobre a magia em declínio e o peso da responsabilidade que ele carregava. Ao passar pela icônica ponte de ferro do Recife, João sentiu uma presença peculiar. Uma energia vibrante parecia emanar das águas escuras do rio Capibaribe, chamando-o para perto. Curioso e instigado pelo chamado misterioso, João seguiu seu coração e se aproximou da beira da ponte. Foi então que uma figura fantástica emergiu das sombras. Era Bumba-meu-boi, um ser sobrenatural que personificava a festa do folclore popular brasileiro. Sua presença era imponente, envolta em um manto colorido e marcado pelos detalhes de um boi sagrado. — João, amigo da magia, vejo em seus olhos a chama que se recusa a se apagar. — Você busca respostas, e eu posso compartilhar com você alguns segredos sobre o mundo da magia — disse Bumba-meu-boi em uma voz grave e profunda. João ficou surpreso com a aparição inesperada, mas sabia que estava diante de algo especial. Ele se aproximou cautelosamente, sentindo uma mistura de fascínio e respeito pela entidade mágica diante dele. — Bumba-meu-boi, eu sou João, um jovem destinado a trazer de volta a magia que está desaparecendo. — Por favor, compartilhe seus conhecimentos comigo — respondeu João, com um misto de humildade e determinação em sua voz. O ser sobrenatural sorriu, revelando dentes brancos como pérolas. Ele começou a contar uma história ancestral, repleta de lendas e mitos sobre os tempos em que a magia era abundante. Ele falou sobre os feiticeiros e magos poderosos, sobre a harmonia entre os seres humanos e as forças místicas da natureza. — João, a magia está enfraquecendo porque a conexão entre os seres humanos e a magia está se perdendo. As pessoas se distanciaram das raízes antigas, esqueceram o valor da conexão com a terra, com os elementos e com os outros seres vivos. — A magia reside na união entre o mundo visível e o invisível, entre a matéria e a energia, explicou Bumba-meu-boi, sua voz ecoando no ar. João absorveu cada palavra, compreendendo a verdade por trás delas. Ele percebeu que sua jornada não era apenas sobre encontrar respostas, mas também sobre despertar a consciência das pessoas e reacender a chama da magia dentro delas. — Bumba-meu-boi, como posso trazer de volta a magia ao mundo? — Como posso restaurar essa conexão perdida? Perguntou João, com fervor. O ser sobrenatural sorriu novamente, seus olhos brilhando com uma sabedoria ancestral. — João, a resposta está dentro de você. — Você é o portador de uma afinidade mágica rara e poderosa. Através do seu próprio despertar e da busca pela verdade, você se tornará a centelha que reacenderá a magia nas pessoas. Seja a esperança, a inspiração e a prova de que a magia nunca desapareceu completamente. Com essas palavras finais, Bumba-meu-boi desapareceu lentamente, fundindo-se novamente com as sombras da noite. João ficou parado na ponte, envolvido pela brisa suave e pela sensação de uma nova missão diante dele. Ele compreendeu que sua jornada era muito maior do que imaginava. Não se tratava apenas de encontrar respostas, mas também de despertar a magia adormecida nas pessoas e trazer de volta a conexão com o mundo místico que havia sido perdida ao longo das gerações. Determinado, João se comprometeu a abraçar sua afinidade mágica, a explorar os segredos ocultos e a guiar o caminho para um mundo onde a magia voltasse a ser apreciada e valorizada. E assim, com um coração cheio de propósito e esperança, João prosseguiu em sua jornada épica, levando consigo a sabedoria transmitida por Bumba-meu-boi e a certeza de que ele poderia mudar o destino da magia e do mundo ao seu redor. Capítulo 3 – Revelações no Boteco de seu Zé João sentiu o peso da responsabilidade em seus ombros enquanto caminhava pelas ruas sombrias da cidade de Recife. A atmosfera ao seu redor era carregada de desespero e desencanto. As pessoas, com olhares cansados e semblantes abatidos, buscavam ansiosamente uma maneira de salvar a magia em declínio. Determinado a encontrar respostas, João decidiu visitar o Boteco de seu Zé, um local frequentado por sábios, curandeiros e aventureiros em busca de soluções mágicas. O Boteco era conhecido por sua atmosfera acolhedora e pelas histórias que eram compartilhadas entre os frequentadores. Ao entrar, João foi recebido pelo aroma de café e pela música suave que ecoava pelos cantos. Ele se dirigiu ao balcão e pediu uma lapadinha de pinga ardente, uma bebida típica da região feita artesanalmente por bruxos e vinda diretamente de Caruaru. O sabor forte e ardente da pinga percorreu sua garganta e ele sentiu como se a bebida expandisse sua mente, trazendo clareza e novas ideias. Sentado em um canto, João observava os diferentes personagens que enchiam o Boteco. Havia um velho sábio com uma barba longa e grisalha, que estudava antigos pergaminhos em busca de pistas sobre a magia perdida. Ao seu lado, uma jovem curandeira lia as linhas da mão de um cliente, buscando sinais de afinidades mágicas. Uma mulher de beleza radiante e olhos cristalinos chamou a atenção de João. Seu nome era Cristal, e ela possuía uma afinidade mágica rara e poderosa com os elementos da terra. Seus cabelos negros pareciam entrelaçados com folhas verdes, e sua pele exalava uma energia vibrante e terrena. João sentiu uma conexão instantânea com aquela mulher misteriosa e decidiu se aproximar. Olá, sou João. Percebi que você também possui uma afinidade mágica. Qual é o seu nome? Indagou João, curioso. Cristal sorriu gentilmente, revelando uma sabedoria além de seus anos. Eu sou Cristal. Tenho o dom de manipular a terra e a flora. Mas como você, também percebo que a magia está enfraquecendo a cada dia. Os olhos de João brilharam com entusiasmo ao encontrar alguém que compartilhava sua dor e sua busca. Ele e Cristal passaram horas conversando sobre suas experiências, compartilhando ideias e teorias sobre a origem e a restauração da magia. Enquanto isso, outros frequentadores do boteco também se aproximavam, curiosos com a conversa animada entre os dois jovens. Logo, uma pequena comunidade de pessoas com afinidades mágicas raras e poderosas se formou ao redor de João e Cristal. Ali, naquele boteco, eles encontraram um refúgio de esperança e determinação. Compartilharam histórias de magia perdida e exploraram novas teorias sobre como reverter o Deco. Hínio Mágico Através da união de suas forças e habilidades únicas, eles acreditavam que poderiam encontrar uma solução para salvar a magia e restaurar o encantamento no mundo. E assim, com suas mentes iluminadas pela bebida e suas almas cheias de propósito, João, Cristal e os outros membros da comunidade mágica do Boteco de Seu Zé embarcaram em uma jornada conjunta em busca de conhecimento, artefatos ancestrais e aliados poderosos. Naquele boteco, as ideias fluíam livremente, a esperança se fortalecia e a magia começava a renascer em cada um dos corações ali presentes. Aquele encontro no Boteco de Seu Zé se tornaria um ponto de partida fundamental para a jornada épica que os aguardava. E assim, com os copos erguidos em um brinde à magia, João, Cristal e seus companheiros seguiram em frente, determinados a encontrar a verdade por trás do declínio da magia e trazer de volta a luz e o poder que haviam sido perdidos há tanto tempo. Capítulo 4 O Sacrifício de Cristal João se encontrava ao lado de Cristal, uma mulher corajosa e cheia de esperança que havia se unido a ele em sua jornada para descobrir a verdadeira origem da magia. Juntos, decidiram caminhar até a estação central do Recife, onde acreditavam encontrar o portal para o mundo mágico e participar da importante reunião de bruxos, feiticeiros e seres mágicos encantados. No caminho, passaram em frente à Casa da Cultura, um local que exalava história e mistério. No entanto, antes que pudessem prosseguir, foram abordados por um ladrão que buscava destruir tudo o que era mágico. Com sua varinha em mãos, Cristal tomou a frente e petrificou o agressor, evitando uma ameaça imediata. Contudo, o ladrão retornou à vida de forma sinistra, revelando estar sob o controle de um artefato maligno concedido por um homem misterioso. Movido pela ganância e crueldade, ele atacou Cristal com um facão, tirando sua vida de forma trágica e impiedosa. João sentiu uma mistura avassaladora de emoções. Raiva, tristeza e determinação se fundiram em seu coração dilacerado. Ele prometeu vingança contra aqueles que desejavam extinguir a magia e destruir tudo o que era mágico e encantado. A morte de Cristal se tornou um ponto de virada em sua jornada, alimentando sua resolução em encontrar respostas e restaurar a magia. Com lágrimas nos olhos, João segurou a bolsa de poções raras que havia caído da mão de Cristal durante o ataque. Aquelas poções se tornaram um símbolo da sua determinação em honrar a memória de sua amiga e utilizar seus poderes para o bem. Ele as guardou com cuidado, prometendo utilizar seus segredos em sua busca incansável. Fortalecido pela memória de Cristal e por seu sacrifício, João se ergueu e olhou para o horizonte. Sabia que o caminho em direção à estação central do Recife estava repleto de perigos e desafios, mas ele não desistiria. A morte de Cristal não poderia ser em vão. Ele avançaria corajosamente em direção ao próximo capítulo de sua jornada, determinado a descobrir a verdade e trazer de volta a magia ao mundo. E assim, com a coragem e a resiliência impulsionando cada passo, João seguiu adiante. A lembrança de Cristal seria seu guia, inspirando-o a enfrentar todos os perigos que surgissem em seu caminho. Ele sabia que a jornada seria árdua, mas estava disposto a lutar com todas as suas forças pela restauração da magia e pela memória de sua amiga. Capítulo 5 – A Busca no Submundo João estava determinado a encontrar uma maneira de trazer Cristal de volta à vida. Movido pela dor da perda e pela esperança de reverter o destino trágico, ele decidiu buscar respostas no submundo. Com o corpo de Cristal em seus braços, ele chamou um Uber e partiu em direção ao Marco Zero, onde acreditasse que um portal para o submundo pudesse ser encontrado. Ao chegar ao destino, João adentrou o portal e mergulhou nas profundezas sombrias do submundo. Lá, ele se encontrou diante da ceifadora, uma figura enigmática responsável por guiar as almas para além deste mundo. Consciente da importância da missão de João, ela revelou informações perturbadoras sobre a situação no mundo mágico. O equilíbrio entre mágicos e não mágicos havia sido abalado, resultando em consequências desastrosas. Magos e feiticeiros estavam morrendo prematuramente, e eventos estranhos e caóticos tomavam conta do mundo mágico. Era um desequilíbrio que ameaçava não apenas a existência da magia, mas também a vida de todos os seres mágicos e encantados. Diante dessa revelação, a ceifadora propôs um acordo a João. Ela estava disposta a conceder mais dez anos de vida cristal, permitindo que ela retornasse ao mundo dos vivos. No entanto, em troca, ela solicitava um favor a ser cumprido por João no futuro. João hesitou por um momento, ciente de que fazer um pacto com uma entidade do submundo era uma ação arriscada. No entanto, sua determinação em trazer cristal de volta e descobrir a verdade por trás do desequilíbrio mágico era maior. Ele aceitou o acordo, concordando em cumprir o favor no momento adequado. Com a promessa feita, a ceifadora concedeu a João um artefato especial, capaz de trazer cristal de volta à vida. Com cuidado e esperança em seus olhos, João utilizou o artefato e testemunhou o retorno milagroso de cristal à vida. No entanto, o acordo feito no submundo pairava como uma sombra sobre o coração de João. Ele sabia que, em algum momento, teria que cumprir o favor solicitado pela ceifadora. Mas, por enquanto, seu foco estava em aproveitar o tempo concedido a ele e a cristal para continuar a busca pela restauração da magia e enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. E assim, João e cristal, unidos por um vínculo mais forte do que nunca, prosseguiram em sua jornada. A lição aprendida com a ceifadora apenas reforçou sua determinação em equilibrar o mundo mágico e trazer de volta a esperança e a magia para uma sociedade cada vez mais desencantada. Capítulo 6 Aprovação no Obelisco João e cristal pararam diante do imponente obelisco na estação central do Recife, onde a atmosfera pulsava com uma energia mágica. Os símbolos gravados em sua superfície pareciam brilhar com uma luz antiga, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Com o coração acelerado, João e cristal sabiam que era chegada a hora de provar sua afinidade mágica. Unidos por um laço poderoso, eles começaram a conjurar seus poderes em uma dança de fogo e água. As chamas saltavam dos dedos de João, criando espirais de fogo no ar, enquanto o cristal manipulava as correntes de água, que fluiam graciosamente em torno dela. A energia mágica se intensificou, envolvendo João e cristal em um redemoinho de luz e poder. O obelisco, tocado pela magia genuína que emanava deles, respondeu com um brilho cintilante. Em um instante, eles foram envoltos por uma corrente mágica, transportando-os para além das fronteiras do mundo comum e rumo ao reino encantado da magia. No entanto, ao atravessarem o portal, João e cristal se depararam com um cenário sombrio e desconhecido. O obelisco havia sido profanado, suas energias corrompidas por forças malignas que temiam a restauração da magia. Criaturas sombrias surgiram do nada, olhos brilhando com hostilidade, prontas para desafiar os intrusos que ousaram perturbar seu domínio. João e cristal, movidos pela coragem e determinação inabaláveis, enfrentaram cada desafio com bravura. Através de sua união mágica, eles desencadearam um espetáculo de fogo e água, atacando as criaturas sombrias com intensidade e habilidade. O ar estava repleto de explosões de chamas e rajadas de água, enquanto os adversários eram confrontados com a força ardente de sua magia. Os perigos se multiplicavam, mas João e cristal não se permitiram vacilar. Com cada obstáculo superado, sua convicção em trazer de volta a magia se fortalecia ainda mais. O mundo desencantado clamava por sua ajuda, e eles estavam dispostos a enfrentar qualquer desafio para restaurar o equilíbrio e a harmonia que se perderam ao longo do tempo. Em sua jornada, encontraram aliados inesperados, seres mágicos que compartilhavam sua visão e ansiavam pela restauração da magia. Juntos, formaram uma resistência determinada, uma luz brilhante em meio às trevas que tentavam extinguir a esperança. Cada batalha era uma prova de sua dedicação e devoção à causa, alimentada pelo fogo da paixão e pelo fluxo infindável da água que fluía em seus corações. Enquanto penetravam nas profundezas do mundo mágico, segredos ancestrais foram revelados. João e cristal descobriram que a origem da magia estava entrelaçada com a própria essência do mundo, um presente divino para nutrir a alma humana. A magia era a força vital que conectava tudo, desde as estrelas no céu até as folhas nas árvores, e seu enfraquecimento lançava o mundo em desequilíbrio. Armados com esse conhecimento, João e cristal se tornaram arautos da esperança, convocando todos os seres mágicos a se unirem em um último esforço para restaurar a magia. Eles enfrentaram perigos inimagináveis, desafiando as sombras que tentavam consumir o mundo. Porque eles sabiam, no fundo de seus corações, que a magia não era apenas uma mera ilusão, mas a chave para um futuro melhor. Enquanto o sol se pôs no horizonte do reino encantado, João e cristal se prepararam para o confronto final. Com a chama da esperança queimando em seus olhos, eles se ergueram diante do inimigo, suas vozes ecoando com a força de mil trovões. A batalha pela restauração da magia estava prestes a começar, e eles estavam prontos para lutar até o fim, em nome de tudo o que acreditavam. Nesse mundo desencantado, onde a magia se enfraquecia a cada dia, João e cristal emergiram como guerreiros destemidos, portadores da esperança em meio à escuridão. A magia que fluía em suas veias se fundia com sua determinação implacável, formando uma força capaz de desafiar qualquer adversidade. E assim, a jornada épica de João e cristal continuou, impulsionada pela crença de que a magia não era apenas uma ilusão, mas um fio de luz que poderia tecer um novo destino para o mundo. Em cada passo de sua jornada, eles se aproximavam da verdadeira origem da magia e da possibilidade de restaurá-la. Eles enfrentariam o desconhecido, superariam obstáculos aparentemente intransponíveis e provariam ao mundo o valor inestimável da magia em um mundo cada vez mais desencantado. Capítulo 7 – A Chama da Esperança Em meio à reunião dos seres mágicos, João e cristal se encontravam diante de uma multidão ansiosa, composta por bruxos, fadas, seres encantados e criaturas místicas de todas as formas. A tensão pairava no ar, misturada com a fragilidade da esperança. Era o momento de compartilhar sua mensagem, de dar voz à sua causa. Cristal, com sua postura imponente e olhar determinado, ergueu-se diante de todos. Seu coração batia acelerado, pois ela sabia que seu discurso era crucial para unir aqueles seres mágicos, despertar a chama da esperança e reafirmar o valor da magia em suas vidas. Com voz firme, ela começou, meus queridos seres mágicos, hoje nos reunimos neste momento crucial para lembrar a todos nós a importância da magia. Somos guardiões de um poder especial, uma dádiva que nos conecta à essência do universo. Mas essa dádiva está ameaçada, esvaindo-se a cada dia que passa. O silêncio pairou, enquanto todos ouviam com atenção, olhos brilhando com uma mistura de esperança e apreensão. Cristal continuou, a magia é mais do que truques e feitiços. Ela é o fio invisível que une todas as coisas, a força que dá vida e significado ao mundo. Ela nos permite sonhar, criar e encontrar beleza em meio ao caos. Mas, acima de tudo, a magia nos dá a capacidade de nos transformarmos e transformar o mundo ao nosso redor. Uma onda de emoção percorreu a multidão. Os olhares se cruzaram, e aqueles que haviam perdido a fé sentiram uma centelha de esperança se acender em seus corações. João, ao lado de cristal, completou, nossa jornada nos mostrou que a restauração da magia não depende apenas de nossos poderes individuais. Ela depende de nossa união, de nossa determinação em proteger e preservar o que é tão precioso para todos nós. Juntos, podemos reacender a chama da esperança enfrentar qualquer desafio que se coloque em nosso caminho. Aplausos ressoaram, enchendo o espaço com um som poderoso. As lágrimas de alegria e gratidão corriam pelas faces dos seres mágicos, que finalmente se sentiam fortalecidos para lutar pela magia que estava desaparecendo. Cristal ergueu sua varinha, iluminando o ambiente com um feixe de luz brilhante. Que este seja o momento em que nos unimos, seres mágicos de todas as raças e origens. Que nos lembremos de nossa verdadeira natureza e do poder que temos quando estamos unidos. Juntos, vamos restaurar a magia e trazer de volta o equilíbrio e a harmonia ao nosso mundo. As palavras de cristal ressoaram nos corações de todos os presentes, acendendo uma chama de esperança que havia sido adormecida por muito tempo. A partir daquele momento, uma nova era se iniciava, em que a magia seria celebrada e protegida por todos aqueles que compreendiam seu valor. João e Cristal, lado a lado, lideravam essa jornada com coragem e determinação. Eles se tornaram símbolos de inspiração, lembrando a todos que a magia estava viva dentro de cada um deles, aguardando apenas ser despertada. A reunião dos seres mágicos marcou o início de uma nova era, em que a magia voltaria a fluir livremente pelo mundo. João e Cristal, guiados pela chama da esperança, continuaram sua jornada, enfrentando desafios e superando obstáculos com a certeza de que estavam no caminho certo. E assim, a história de João e Cristal se espalhava, ecoando nas mentes e corações de todos aqueles que a ouviam. A magia renascia, e com ela, a promessa de um mundo mais vibrante, cheio de possibilidades e encantamentos. Enquanto o discurso de esperança e união de João e Cristal ecoava pelos corações dos seres mágicos, uma angústia repentina tomou conta do ambiente. Uma voz nefasta e carregada de ódio invadiu suas mentes, interrompendo o momento de união e semear discórdia entre eles. A voz malévola, ecoando sombreamente, revelou-se como a manifestação de um ancestral maligno, que encontrar um ponto fraco comum entre todos os seres mágicos. Utilizando-se de práticas profanas da necromancia, ele conseguirá penetrar as barreiras mentais e fazer-se ouvir por todos. Seu discurso vil e manipulador insuflava o medo e a desconfiança entre os seres mágicos. Ele semeava a ideia de que a restauração da magia representava uma ameaça aos interesses pessoais de cada um, afirmando que o poder mágico era desequilibrado e injusto, favorecendo apenas uma elite privilegiada. Os corações dos seres mágicos se encheram de dúvidas e questionamentos. A magia, que antes era símbolo de esperança e conexão com o universo, agora parecia corrompida e ameaçadora. A escuridão pairava sobre a reunião, ameaçando extinguir a chama recém-acendida. Por um momento, o discurso malévolo causou confusão e divisão entre os presentes. Alguns começaram a questionar suas próprias crenças, temendo que estivessem sendo manipulados ou que suas habilidades mágicas fossem injustas e desequilibradas. No entanto, mesmo diante da diversidade, a força interior de João e Cristal permaneceu inabalável. Eles sabiam que a verdadeira magia residia na união e no amor, não na discórdia e no ódio. Com voz firme, João enfrentou a voz malévola, respondendo a seus argumentos com sabedoria e empatia. Ele relembrou a todos que a magia não era um privilégio, mas sim um dom que fluía em cada ser mágico, independentemente de sua origem ou poderes individuais. Cristal, erguendo-se ao lado de João, compartilhou histórias de superação e união entre os seres mágicos. Ela destacou que a restauração da magia não significava tirar algo de alguém, mas sim trazer equilíbrio e harmonia a um mundo que havia perdido sua conexão com a essência mágica. Aos poucos, a força das palavras de João e Cristal começou a dissipar a névoa sombria que envolvia a reunião. A esperança renascia, e os seres mágicos encontravam coragem para enfrentar a voz malévola que tentava dividir e destruir sua união. Unidos e fortalecidos pelo poder da verdadeira magia, os seres mágicos resistiram à influência maligna. Eles reafirmaram sua determinação de restaurar a magia e proteger seu mundo dos males que tentavam corrompê-lo. Assim, diante do desafio imposto pela voz malévola, João e Cristal lideraram os seres mágicos em um poderoso contra-ataque, utilizando sua afinidade mágica para combater as trevas e dissipar o ódio que ameaçava consumir a reunião. A batalha entre a luz e as trevas se intensificou, mas a força da união e da esperança se mostrou mais poderosa do que qualquer discurso malévolo. Gradualmente, a voz maligna foi enfraquecendo, incapaz de resistir ao poder do amor e da solidariedade entre os seres mágicos. A voz malévola, retornando com uma intensidade avassaladora, agora direcionava suas palavras aos seres não mágicos, aproveitando-se de suas frustrações e desejos ocultos. Ela prometia a democratização do poder mágico, instigando-os a seguir seu exemplo e tomar para si o poder que antes pertencia apenas aos seres mágicos. A tentação pairava no ar, causando agitação e incerteza entre aqueles que não possuíam habilidades mágicas. A ideia de adquirir o poder mágico, mesmo que através de um ato terrível como o assassinato de um ser mágico, parecia sedutora para alguns, que vislumbravam uma oportunidade de igualdade e controle sobre um domínio outrora exclusivo. João e Cristal, cientes do perigo iminente, enfrentaram a voz malévola com coragem e determinação. Eles sabiam que a magia não poderia ser tratada como um objeto a ser reivindicado pela força ou pela violência. Era preciso lembrar a todos a verdadeira natureza da magia, seu poder transformador e seu potencial para o bem. Com palavras fervorosas, João e Cristal dirigiram-se aos seres não mágicos, compartilhando histórias de cooperação e compreensão entre os dois grupos. Eles enfatizaram que a magia não era um privilégio a ser arrancado de outros, mas sim um presente a ser cultivado e compartilhado por todos, independentemente de suas habilidades individuais. Enquanto a voz malévola continuava a ecoar em suas mentes, incitando a violência e a divisão, João e Cristal instigaram a reflexão sobre os verdadeiros valores da sociedade. Eles reforçaram a importância da empatia, do diálogo e da união entre seres mágicos e não mágicos, destacando que juntos poderiam construir um mundo mais equilibrado e harmonioso. Os seres não mágicos, imersos em uma encruzilhada moral, sentiam-se pressionados pela tentação e pelo medo. Cada um enfrentava uma escolha crucial, que definiria o rumo de suas vidas e do mundo que habitavam. Alguns, impulsionados pelo ódio e pela inveja, consideravam sucumbir à voz malévola, enquanto outros resistiam, compreendendo a importância da coexistência pacífica e do respeito mútuo. Nesse momento crítico, uma figura até então silenciosa emergiu do meio da multidão. Era um ser não mágico, cuja sabedoria e compaixão eram conhecidas por todos. Com uma voz firme e serena, ele desafiou a proposta da voz malévola, questionando as consequências nefastas de trilhar o caminho da violência e do egoísmo. Que o momento de se unir havia chegado. Eles superaram a dor e o desespero, encontrando forças para enfrentar o mal que se infiltrar em seu meio. Com corações resolutos e determinação renovada, João e Cristal lideraram a multidão em um movimento de resistência. Juntos, seres mágicos e não mágicos ergueram-se contra a voz maligna que incitava a violência e a destruição. Em um gesto de solidariedade e coragem, um cidadão não mágico estendeu a mão para João e Cristal, simbolizando a união entre as duas partes. Era um lembrete poderoso de que, apesar das diferenças, todos compartilhavam o mesmo objetivo, preservar a magia e construir um mundo mais justo e equilibrado. No entanto, a voz maligna, temendo a união entre mágicos e não mágicos, lançou um último ataque desesperado. Com uma magia proibida, ele controlou o corpo do cidadão não mágico e forçou-o a cometer um ato terrível contra si mesmo. A multidão testemunhou horrorizada o sacrifício daquele que buscava a paz e a compreensão. Nesse momento crucial, uma nova voz ecoou no ambiente. Era a ceifadora, a guardiã das almas, que havia sido aprisionada e silenciada pela influência maligna. Ela alertou a todos sobre o perigo iminente e implorou por ajuda. A revelação da prisão da ceifadora despertou uma nova determinação na multidão. Unindo suas forças e habilidades mágicas, seres mágicos e não mágicos se levantaram em solidariedade. Com corações cheios de coragem, eles se uniram para enfrentar o mal que ameaçava não apenas a magia, mas toda a existência. Neste momento crítico, João e Cristal lideraram a investida contra o inimigo maligno. Juntos, eles enfrentaram perigos inimagináveis, confiando em sua determinação e na esperança de que a magia poderia prevalecer. Eles sabiam que, além de restaurar a magia, eles também precisavam resgatar a ceifadora e desvendar os segredos por trás da profanação que ameaçava a ordem natural do mundo. Com cada passo adiante, a coragem e a determinação de João e Cristal inspiravam todos ao seu redor. A multidão se transformou em uma poderosa aliança, unida pelo propósito comum de preservar a magia e reverter as trevas que haviam se infiltrado em seu mundo. A batalha estava apenas começando, mas a esperança brilhava intensamente nos olhos de cada ser mágico e não mágico. Eles estavam determinados a provar que, mesmo em um mundo desencantado, a magia ainda podia encontrar seu caminho de volta, restaurando a harmonia e a beleza que haviam se perdido. E assim, com os corações cheios de esperança e a determinação inabalável de enfrentar os perigos iminentes, João, Cristal e seus aliados seguiram adiante, prontos para enfrentar o desconhecido e trazer a luz de volta a um mundo sedento por magia e redenção. No próximo capítulo, vamos explorar em detalhes como João e Cristal conseguiram libertar a ceifadora de sua prisão. Após descobrirem sobre a prisão da ceifadora e a influência maligna que a mantinha cativa, João e Cristal se dedicaram a encontrar uma maneira de libertá-la. Eles buscaram conhecimento em livros antigos e consultaram sábios e seres mágicos experientes em suas jornadas. Durante sua busca, eles descobriram que a prisão da ceifadora era uma combinação complexa de barreiras mágicas e encantamentos poderosos. Era necessário desvendar esses segredos e encontrar a chave para desfazer a prisão. João e Cristal enfrentaram desafios perigosos ao longo de sua jornada, desde labirintos mágicos até criaturas guardiãs que protegiam os segredos da prisão. Eles demonstraram coragem e habilidade, utilizando sua magia e inteligência para superar cada obstáculo em seu caminho. Com o tempo, eles começaram a entender a natureza da prisão da ceifadora e perceberam que a influência maligna estava diretamente ligada a ela. A voz maligna era um reflexo da própria prisão, tentando manipular e controlar qualquer um que se aproximasse dela. Para libertar a ceifadora, João e Cristal perceberam que precisavam romper os laços da influência maligna e desfazer os encantamentos que a aprisionavam. Eles estudaram feitiços e rituais ancestrais, combinando seus conhecimentos e experiências para criar uma estratégia precisa. No clímax da história, João e Cristal enfrentaram a influência maligna em uma batalha épica. Eles utilizaram seus poderes mágicos e a força de sua união para enfraquecer a influência maligna e neutralizar seus efeitos sobre a ceifadora. Enquanto lutavam, eles encontraram a fraqueza na prisão da ceifadora, uma rachadura no tecido mágico que a mantinha cativa. Com habilidade e concentração, eles direcionaram seus feitiços e energia para essa rachadura, expandindo-a e enfraquecendo ainda mais a prisão. Por fim, em um momento de coragem e determinação, João e Cristal lançaram um feitiço final, direcionado especificamente para desfazer os encantamentos que mantinham a ceifadora presa. Um brilho intenso envolveu a prisão, e as correntes que a mantinham cativa se desfizeram. Com um suspiro de alívio, a ceifadora foi libertada, seu espírito se erguendo da prisão escura. Ela estava fraca e abatida, mas grata a João e Cristal por sua coragem e dedicação em salvá-la. Após sua libertação, a ceifadora compartilhou seu conhecimento e sabedoria com João e Cristal, reforçando a importância da união entre os seres mágicos e não mágicos na preservação do equilíbrio e da harmonia. A libertação da ceifadora marcou um ponto crucial na história de João e Cristal, estabelecendo-os. Como heróis e abrindo caminho para futuras aventuras e desafios emocionantes em seu mundo mágico. No próximo capítulo, João e Cristal enfrentam o desafio de libertar os outros ceifadores e lidar com a situação das almas perdidas. Com a ceifadora agora liberta e grata por ter sido resgatada, ela pede um favor a João e Cristal em troca de ter revivido o cristal. A ceifadora explica que, devido ao tempo em que esteve aprisionada, muitos outros ceifadores foram capturados e espalhados pelo mundo. Esses ceifadores são responsáveis por guiar as almas após a morte e garantir que encontrem o caminho adequado no mundo espiritual. No entanto, com eles presos, muitas almas estão perdidas, sem orientação e vagando em um estado de confusão. A ceifadora propõe que João e Cristal reúnam uma legião de bruxos e criaturas mágicas para ajudar a libertar os outros ceifadores. Enquanto isso, ela assumirá a responsabilidade de cuidar do mundo espiritual e das milhares de almas perdidas. Seu conhecimento e poder nesse reino serão vitais para restaurar a ordem e ajudar as almas a encontrarem o descanso eterno. João e Cristal aceitam o desafio, reconhecendo a importância de restaurar o equilíbrio entre os planos físico e espiritual. Eles entendem que isso exigirá uma jornada perigosa e difícil, mas estão dispostos a enfrentar os obstáculos para ajudar as almas perdidas e cumprir sua promessa com a ceifadora. Ao longo do capítulo, João e Cristal viajam por terras distantes em busca de outros ceifadores aprisionados. Eles encontram aliados ao longo do caminho, bruxos e criaturas mágicas que se unem à sua causa. Juntos, eles enfrentam desafios místicos, batalhas contra forças das trevas e superam testes de coragem e lealdade. Enquanto isso, a ceifadora, usando seus poderes e sabedoria, toma conta do mundo espiritual. Ela cria um plano para encontrar as almas perdidas e guiá-las de volta ao seu destino adequado. Com compaixão e determinação, ela se torna guardiã das almas, ajudando-as a encontrar a paz e o descanso merecidos. No clímax do capítulo, João, Cristal e sua legião de aliados conseguem libertar os ceifadores aprisionados um a um. Cada ceifador resgatado se junta à causa, fortalecendo o grupo e trazendo esperança para o mundo espiritual juntos, eles trabalham em harmonia para restaurar a ordem e trazer alívio às almas perdidas. Com os ceifadores libertados e a ceifadora cuidando do mundo espiritual, João e Cristal sentem uma profunda sensação de realização. Eles percebem que, ao ajudar os outros, encontram propósito e fortalecem seus próprios laços mágicos e pessoais. No final do capítulo, João, Cristal e sua legião de bruxos e criaturas mágicas se preparam para a próxima fase de sua jornada. Com os ceifadores libertados, eles sabem que há mais desafios pela frente, mas estão confiantes de que, juntos, podem enfrentar qualquer obstáculo e trazer harmonia de volta ao mundo mágico e espiritual. No próximo capítulo, uma reviravolta sombria ocorre quando a voz maligna finalmente assume uma forma corpórea. Usando a foice roubada da ceifadora, ela trama um plano diabólico para liberar as almas malignas que estão presas no carcereiro do inferno, trazendo uma ameaça iminente para o globo terrestre. A voz maligna, agora com um corpo físico, revela sua verdadeira natureza e sua sede por caos e destruição. Ela é uma entidade poderosa e maligna, cujo único objetivo é semear o terror e subjugar a humanidade. Com a foice em suas mãos, um artefato de grande poder capaz de romper as barreiras entre os reinos, a voz maligna se dirige ao carcereiro do inferno. Esse ser sombrio é o guardião das almas malignas, mantendo-as confinadas em um lugar de tormento e sofrimento para evitar que causem mais danos ao mundo. A voz maligna confronta o carcereiro, lançando um ataque impiedoso e implacável. Com a foice roubada, ela é capaz de superar as defesas do carcereiro e libertar as almas malignas que estão aprisionadas há séculos. Um turbilhão de energia negra e caótica é liberado, deixando o mundo em um estado de desequilíbrio e perigo iminente. Enquanto isso acontece, João, Cristal e sua legião de bruxos e criaturas mágicas percebem o perigo que se aproxima. Eles sentem a perturbação no mundo mágico e se preparam para enfrentar a nova ameaça que se revelou. Determinados a proteger o globo terrestre e reverter as consequências nefastas da voz maligna, João, Cristal e seus aliados embarcam em uma jornada perigosa para deter a libertação total das almas malignas. Eles sabem que o tempo é curto e que a batalha será intensa. Ao longo do capítulo, João e Cristal enfrentam desafios assombrosos enquanto tentam chegar até a voz maligna e detê-la antes que seja tarde demais. Eles enfrentam criaturas sombrias, armadilhas mortais e feitiços malignos que a voz maligna lança em seu caminho. Enquanto isso, a voz maligna, agora com as almas malignas libertas, espalha o caos e a destruição por onde passa. Ela usa sua nova legião de seres maléficos para semear o medo e o desespero entre os seres humanos, levando-os à beira da loucura. No clímax do capítulo, João, Cristal e seus aliados finalmente confrontam a voz maligna. Uma batalha épica se desenrola, com feitiços poderosos, ataques mágicos e estratégias elaboradas sendo empregadas de ambos os lados. Enquanto a luta se intensifica, João e Cristal percebem que a chave para derrotar a voz maligna está na união de suas forças e na crença em seu propósito maior. Com determinação e coragem, eles conseguem encontrar uma brecha na defesa da voz maligna e atacá-la com todas as suas forças. No último momento, a voz maligna é enfraquecida e temporariamente neutralizada, permitindo que João, Cristal e seus aliados prendam novamente as almas malignas e restaurem a ordem no mundo espiritual. No próximo capítulo, a voz maligna aproveita a oportunidade para lançar um discurso manipulador e disseminar fake news para toda a humanidade não mágica. Ela procura criar uma divisão entre os seres humanos e a comunidade mágica, especialmente os bruxos, para alimentar o caos e a desconfiança. A voz maligna se utiliza de sua habilidade persuasiva para distorcer a verdade, culpando os bruxos por todas as atrocidades e desastres que ocorreram recentemente. Ela exagera e distorce eventos, atribuindo ações malignas e perigosas à comunidade mágica, alegando que os bruxos representam uma ameaça iminente à humanidade. Ela explora o medo e a incerteza presentes na sociedade, instigando a raiva e a desconfiança em relação aos bruxos. A voz maligna afirma que os bruxos estão usurpando o poder mágico para seus próprios fins malignos e que os seres humanos não mágicos devem se unir para subjugar e controlar a comunidade mágica. A mensagem da voz maligna se espalha rapidamente, alimentada pela desinformação e pela manipulação das emoções das pessoas. Muitos seres humanos não mágicos, assustados e influenciados por suas palavras, começam a acreditar na narrativa distorcida e a tomar medidas drásticas contra os bruxos. Há um aumento da discriminação, perseguição e violência direcionados à comunidade mágica. Grupos antibruxos se formam, buscando restringir os direitos dos bruxos e até mesmo privá-los de sua magia. Enquanto isso, João, Cristal e seus aliados bruxos se veem confrontados não apenas pela ameaça da voz maligna, mas também pela crescente hostilidade da sociedade humana não mágica. Eles enfrentam um desafio duplo, combater a voz maligna e encontrar uma maneira de restaurar a confiança e a harmonia entre os dois mundos. João, Cristal e seus aliados sabem que precisam agir rapidamente para desmascarar a faquênios e revelar a verdade por trás das manipulações da voz maligna. Eles se esforçam para encontrar evidências concretas, alianças estratégicas e uma voz poderosa para contrapor o discurso enganoso que está envenenando a mente das pessoas. A batalha pela verdade e pela reconciliação se intensifica à medida que João, Cristal e seus aliados enfrentam os desafios impostos pela voz maligna e trabalham incansavelmente para restaurar a confiança e a compreensão entre a comunidade mágica e a humanidade não mágica. A jornada se torna não apenas uma luta pela sobrevivência, mas também pela unidade e pela superação das divisões criadas pela voz maligna. Apesar da vitória momentânea, eles sabem que a voz maligna não desistirá facilmente e que mais desafios virão pela frente. Com o destino do mundo em jogo, João, Cristal e seus aliados se preparam para a próxima etapa de sua jornada, determinados a derrotar definitivamente a voz maligna e restaurar a paz e a harmonia ao mundo mágico e espiritual. José e Cristal sentem uma intensa saudades da sua terra natal. Eles decidem voltar à cidade de Recife e sentam-se na ponte de ferro para olhar o pôr do sol brilhando no rio. Quando uma árvore beirando o rio reconhece que eles são bruxos e começa a conversar com eles. Enquanto José e Cristal se sentam na ponte de ferro em Recife, contemplando o pôr do sol que reflete no rio, algo inusitado acontece. Uma árvore próxima à margem do rio, de repente, desperta para a presença dos dois bruxos e começa a conversar com eles. Surpresos, José e Cristal olham atentamente para a árvore. Curiosos com essa comunicação inesperada. A árvore revela que possui uma forma de consciência mágica, permitindo que se conecte com o mundo ao seu redor de maneiras extraordinárias. A árvore compartilha histórias antigas da região, revelando sua sabedoria ancestral. Ela fala sobre a magia que fluiu por essas terras e sobre os poderes ocultos que foram esquecidos com o passar do tempo. A árvore conta a José e Cristal sobre a conexão profunda que ela tem com a natureza, capturando as energias mágicas ao seu redor. Ela menciona a importância de preservar e proteger a harmonia entre a magia e o mundo natural. Em meio à conversa com a árvore, José e Cristal sentem uma sensação de nostalgia e pertencimento. Eles relembram sua infância em Recife, com suas raízes culturais e mágicas profundamente enraizadas nessa terra. A árvore oferece conselhos e orientações aos bruxos, lembrando-os de suas habilidades mágicas e do poder que possuem para criar um futuro melhor. Ela encoraja José e Cristal a se reconectarem com suas origens, a valorizarem sua herança e a usarem seus dons mágicos para proteger a natureza e promover o equilíbrio entre os dois mundos. Inspirados pela árvore e tocados por suas palavras, José e Cristal se levantam da ponte com um novo senso de propósito. Eles prometem honrar suas raízes e trabalhar para unir a comunidade mágica e a humanidade não mágica, lembrando a todos da importância da coexistência pacífica e do respeito à natureza. Com a bênção da árvore, José e Cristal seguem em frente, prontos para enfrentar os desafios que virão pela frente, fortalecidos pelo seu encontro mágico e pela sabedoria da natureza. No próximo capítulo, a história revela a surpreendente conexão entre a voz maligna e suas origens trágicas. A árvore continua compartilhando sua sabedoria com José e Cristal, revelando informações sobre a infância perturbada e triste do ser maligno. A árvore conta que a voz maligna era, de fato, um menino pobre que cresceu em condições difíceis nas ruas da cidade. Desamparado e abandonado, ele encontrou refúgio nas calçadas, onde enfrentou a dura realidade da vida nas ruas e acabou desenvolvendo um vício em substâncias tóxicas, como a cola. Em um momento de desespero e solidão, o menino acabou sucumbindo às consequências dessas circunstâncias adversas, perdendo a vida física. No entanto, sua alma atormentada não encontrou paz e, em vez disso, se tornou uma manifestação das energias negativas presentes nas cidades poluídas e na mente das pessoas. A voz maligna, então, absorveu para si toda a negatividade, como um ato de revolta contra a humanidade que negligenciou seus problemas e permitiu a degradação do meio ambiente. Seu objetivo não era apenas direcionado aos bruxos, mas a toda a humanidade, como uma forma de vingança pelas injustiças sofridas e pela negligência com o mundo em que vivemos. José e Cristal ficam chocados com essa revelação, entendendo que a voz maligna não é apenas uma força destrutiva, mas também uma criação da sociedade em que vivemos. Eles sentem compaixão pelo destino trágico do menino e compreendem a importância de abordar as causas subjacentes à sua raiva e ressentimento. Inspirados pela sabedoria da árvore e movidos por um desejo de cura, José e Cristal decidem que devem não apenas confrontar a voz maligna, mas também trabalhar para transformar a sociedade em que vivem. Eles se comprometem a usar sua magia para restaurar a harmonia entre os seres humanos e a natureza, buscando soluções sustentáveis e promovendo a conscientização sobre a importância da responsabilidade ambiental. Com um novo senso de propósito, José e Cristal partem em busca de respostas e soluções para enfrentar a voz maligna e ajudar a humanidade a encontrar um caminho de redenção e cura. No próximo capítulo, José e Cristal viajam para a bela ilha de Itamaracá em busca de equilíbrio energético e respostas para consertar os erros do passado. Eles convocam bruxos e não-bruxos para se juntarem a eles nessa jornada de cura e transformação. Ao chegar à ilha, eles se encontram em um lugar mágico, cercado pela energia da natureza e do oceano. Juntos, formam um círculo em frente ao mar e começam a dançar uma ciranda de roda, conectando-se uns aos outros e à energia da terra e do mar. Enquanto dançam, algo extraordinário acontece. Uma brilhante luz irrompe do centro do círculo, envolvendo José, Cristal e todos os participantes da ciranda. Lentamente, eles são transportados para o passado, para um momento crucial em que o erro foi cometido. Nesse espaço-tempo, eles têm a oportunidade de consertar o erro e alterar o curso dos eventos. Guiados pela intuição e pela sabedoria acumulada, José e Cristal lideram o grupo em ações conscientes e positivas, trabalhando em conjunto para desfazer as consequências negativas do passado. Eles aprendem com os erros anteriores, encontrando maneiras de curar as feridas do passado, não apenas individualmente, mas também coletivamente. Por meio da magia, do amor e da sabedoria adquirida, eles restauram o equilíbrio energético e criam uma nova realidade de harmonia e respeito. À medida que o passado é transformado, eles podem sentir o impacto positivo reverberando no presente. As ações corretivas que realizam no passado têm um efeito profundo no mundo atual, abrindo caminho para um futuro melhor e mais equilibrado. Ao final da jornada, José, Cristal e os demais participantes retornam ao presente, trazendo consigo a sabedoria e a força para enfrentar os desafios que ainda estão por vir. Eles se tornaram agentes de mudança, comprometidos em proteger a harmonia entre os seres humanos, a natureza e a magia. Com um novo senso de propósito e empoderamento, José, Cristal e seus aliados estão prontos para enfrentar a voz maligna, sabendo que têm o poder de transformar a realidade e construir um mundo melhor para todos. No próximo capítulo, José e Cristal, ao voltarem ao presente, se deparam com uma surpreendente transformação da voz maligna. Ela não é mais uma entidade sombria e destrutiva, mas sim uma pessoa completamente mudada, repleta de bondade e vitalidade. A voz maligna revela que, graças às ações corretivas realizadas por José, Cristal e os outros, seu destino foi alterado de forma profunda. Em vez de enfrentar um trágico fim nas ruas do Recife, ele teve a oportunidade de mudar sua trajetória e se tornar uma pessoa incrível e cheia de compaixão. A voz maligna compartilha sua jornada de transformação, explicando como as ações de José e Cristal no passado influenciaram sua vida. Eles foram a força motriz por trás de sua mudança, despertando sua consciência, curando suas feridas e mostrando-lhe um caminho de redenção. Agora, a voz maligna se dedica a promover o bem e ajudar aqueles que precisam. Ela usa seus dons e habilidades para fazer a diferença no mundo, combatendo as injustiças e espalhando amor e compaixão por onde passa. José e Cristal ficam emocionados ao testemunharem essa transformação e percebem que a magia verdadeira não reside apenas em feitiços e encantamentos, mas também na capacidade de tocar e transformar vidas com a bondade e a compreensão. Juntos, José, Cristal e a voz maligna se tornam aliados improváveis na luta contra as forças negativas que ainda ameaçam a harmonia do mundo. Eles unem suas forças para proteger a magia e promover um futuro onde a compreensão, o respeito e a paz prevaleçam. A voz maligna se torna um símbolo de redenção e transformação, inspirando outros a acreditarem na capacidade de mudança e no poder da bondade. Sua história é compartilhada como um exemplo vivo de que todos têm o potencial de se transformar e encontrar o caminho da luz. Com uma nova aliança formada, José, Cristal e a voz maligna enfrentam juntos os desafios que ainda se apresentam. Com a magia da redenção e da união, eles estão prontos para superar obstáculos e construir um futuro de esperança e harmonia para todos os seres. Acesse o nosso site www.sg.org.br